Cerca de um milhão de estudantes voltam às aulas hoje nas escolas estaduais. Jovens que trocaram de escola contaram com apoio familiar. A lei que regula o funcionamento dos táxis entrou em vigor hoje. Bloco Maria do Bairro comanda a festa de carnaval na Cidade Baixa. Boa tarde. Aproximadamente um milhão de estudantes voltam às aulas hoje nas escolas estaduais. Em Porto Alegre, os jovens pensam no que virá dentro do ano letivo e não deixam de contar com o apoio familiar. Amanhã desta segunda-feira estava diferente. Depois de quase dois meses de férias escolares, as mochilas voltaram ao cenário, circulando nas costas dos estudantes nas proximidades dos colégios. Para cada um, o primeiro dia de aula traz uma expectativa. Acho que vai ser um belo ano. Torcer para quem passar de ano, né? Já está pensando no final do ano? Claro, tem sempre que pensar. Para outros, o início do ano letivo significa um recomeço. Está vindo de qual escola? Marista Rosário. O meu pai disse que era para mim vir para algum público. Daí eu optei pelo Julinho. Fica mais perto para ti? É, fica meio mais perto. Para esta mãe, a ansiedade é grande, já que a filha de 15 anos está trocando a escola na Cavalhada por outra no Menino Deus. Ela faz questão de acompanhar a adolescente que vai começar no ensino médio. Para ver os alunos, a escola, como é que é, para ver se não vai dar nenhum problema, né? Porque a gente vem de longe, é uma escola nova, uma expectativa nova, né? É outros ares, a gente não sabe como é que é, né? E aí eu resolvi trazer, né? Para ver como é que tudo, como é que fica, né? E com o retorno às aulas, os ônibus e a Trens Urb voltam hoje aos horários normais aqui em Porto Alegre. Os dois sistemas de transporte estavam operando com frotas menores. O aumento dos intervalos entre os coletivos e entre os trens urbanos acontece na estação porque a demanda dos usuários diminui em função do período de férias. E por falar nelas, as aulas devem ocorrer normalmente durante a Copa do Mundo. Caso sejam decretados feriados nos dias de jogos da seleção brasileira, a orientação é no sentido de que os colégios reorganizem o calendário e a carga horária. A interrupção do ano letivo acontece entre 19 de julho e 3 de agosto. Entrou em vigor hoje a nova lei que regula o funcionamento dos táxis de Porto Alegre. O uso da bandeira 2 vai ser ampliado para custear a obrigatoriedade de GPS em todos os veículos. Também está na lei a definição sobre a herança e sucessão da permissão dos táxis. Pela nova regra, o táxi é serviço público essencial de titularidade da Prefeitura que vai dar permissões por 35 anos exclusivamente para pessoas físicas. Além disso, admite hereditariedade. Se o taxista morrer com 30 anos de permissão, o herdeiro vai ter mais 5 anos de licença. Praticamente nós não tínhamos nada e hoje nós temos essa, pelo menos, a segurança. Agora, também é obrigatória a instalação do GPS em toda a frota, que vai ser cuchada pela bandeira 2. Por isso, o horário dela mudou. De segunda a sexta-feira, das 8 da noite às 6 da manhã. No fim de semana, das 3 da tarde de sábado até às 6 da manhã de segunda-feira. E ainda, durante toda a terça-feira de carnaval. Além de incentivar que o permissionário coloque o seu veículo à disposição da população, também propicia que ele se faça o ressarcimento do custo. E vai depender do interesse dele. Vai ser rastreado 24 horas. Vamos para a segurança, vamos para os horários também dos outros colegas, né? Para circular mais o táxi, né? Para diminuir os atrasos nas entregas de correspondências, os funcionários dos Correios decidiram participar de um mutirão neste domingo pela manhã. A atividade contou com mais de mil servidores nos setores de entrega, atendimento ao público e administrativo. O mutirão contou ainda com o apoio de 200 veículos que atuaram na entrega dos documentos. No total, foram mais de 2 bilhões de cartas entregues no Rio Grande do Sul. Uma assembleia está marcada para hoje à tarde no Salão da Igreja Pompeia, aqui em Porto Alegre. Assinado hoje pela manhã, mais um convênio do Dissemina, programa estadual de incremento à qualidade genética da pecuária de carne e leite do Estado. Foram beneficiados 75 municípios. O programa Dissemina, já na sua terceira fase, disponibiliza um automóvel utilitário, um botijão de nitrogênio e doses de semen gratuitamente. Também prevê curso de qualificação para os técnicos responsáveis e os inseminadores dos municípios. Assinaram o convênio o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, o secretário estadual da Agricultura, Luiz Fernando Mainardi, e o diretor-presidente da FEPAGRO, Danilo Heinheimer dos Santos. Nas outras duas etapas, foram beneficiadas 90 prefeituras. Veja depois do intervalo. Milhares de pessoas participam de bloco na Cidade Baixa. Milhares de pessoas participam de bloco na Cidade Baixa.